Olá, seja bem-vindo, sou Alexandre Castro, trader profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e fundador do MyTrader. Sou professor do curso de graduação em mercados financeiros globais e dando sequência a nossa série de vídeos semanais sobre abertura e fechamento do mercado, mais um vídeo com uma análise para você. Vamos a nossa análise de fechamento da semana, semana que termina 8 de 5 de 2015, iniciando por EURUSD. EURUSD, então nós tivemos o preço fazendo o rompimento do nosso último nível de alvo, o alvo que nós planejamos aqui inicialmente era ponto B, depois o ponto A, onde nós temos o ponto A e o ponto C, nós tínhamos aqui uma zona região de resistência. O preço rompeu com força, buscando ainda buscar um novo nível de resistência, que nós temos uma resistência em 1.13000, uma resistência importante. Vou deixar ela anotada aqui, ok. Houve um rompimento, um rompimento falso, e um dia o preço rompeu, fechou acima, mostrando um candle de força, possivelmente um candle de exaustão, e no outro dia já um candle retornando a trabalhar abaixo de 1.13. O que nós temos aqui também agora é um padrão, o mesmo padrão, parecido com o padrão que nós tivemos aqui, o BAT, foi 1.888.6, nós temos aqui 1.888.6 também fazendo o seu fechamento. O SDJPY mantém, o preço lateralizou, a nossa expectativa do movimento baixista é um alvo inicial nesse ponto de suporte da LTA do gráfico diário, que nós traçamos aqui do mais próximo aqui, nós podemos buscar aqui uma LTA primária, e na verdade essa seria uma secundária, e o preço terminou a semana aí lateralizado, ele está fechado aí, que nós temos já um, vamos apagar isso daqui, com esta formação. GBP-AUD. GBP-AUD, ele estava trabalhando em um triângulo, expectativa de um rompimento aí, buscando, dar um zoom aqui, gráfico semanal, vamos ver o que nós temos aqui, essa região de resistência importante, esse seria o nosso alvo, porém o preço trabalhou aí lateralizado, houve um rompimento falso para baixo, deixando aí um quendo de rejeição, e agora um quendo de força, e com a expectativa ainda de vir buscar esse alvo, nessa região de resistência. NZD-CAD, a gente tinha aqui uma indecisão, preço após esse, principalmente esse quendo de rejeição da continuidade dessa última perna de baixa, uma expectativa aqui, aguardando um rompimento acima, houve até um rompimento acima, não houve a confirmação, e o preço voltou a trabalhar baixo, e agora testou, bateu certinho, onde seria um alvo inicial o nosso suporte. Audio SD, nós tivemos um padrão, finalizou aqui, fez uma correção, onde bateu no alvo inicial, que é o ponto B, e voltou a subir, rompendo todos os níveis de resistência, e agora era bem lateralizado o preço, bem feio. E GBP-USD cumpriu aí as expectativas, o movimento autista, que era vir testar essa LTB do gráfico diário, o preço rompeu, rompeu com força, fez um respiro aí, fez uma correção, uma expectativa da continuação, e agora está testando esse nível de resistência. E por último, o SDCAD, o SDCAD fez aí o seu trabalho também, a expectativa era do movimento de baixa, testou, bateu na nossa região, na nossa zona de resistência, e está lateralizado agora, na próxima semana nós vamos ver aí os possíveis movimentos aí que se possa fazer. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, no nosso curso de graduação em Mercados Financeiros Globais, eu ensino de uma forma detalhada, como fazer uma boa análise, identificando a maior probabilidade do preço ser subir ou descer, os setups de entrada, com uma boa gestão de risco. Obrigado pela sua atenção, e até o nosso próximo vídeo. Obrigado.